Quem nunca pulou muro pra pegar pipa? Era um pipa pra dez maloqueiros Reflexível lembrar das antigas, quem nunca foi ajudante de pedreiro Quem nunca trampou numa pizzaria, quem nunca foi entregar uns panfletos E pra poder voltar logo pra casa jogava metade dentro do bueiro Mas tá ligado o tempo foi passando, era um menino desobediente Tirava sorriso de todo mundo, um menino maduro, coração carente Minha mãe fala filho vai arrumar um trampo, mas foquei nos conscientes E minhas composição, atingiu muita gente E as cocota, lá do morango e agora quer colar Sai da minha bota, que além do retorno eu não vou negar Sabe aquela xj, que eu sempre sonhei em andar Só que sei, e na garupa dela tu não vai montar Sou idiota, agora chora querendo colar